A Champions League da Várzea! Champions League da Várzea! Um, dois, três, Regina! Um, dois, três, São Carlos! Um jogo bom, né? A partida do time difícil aí, o São Carlos. Nosso time também vem forte. O campeonato mostrou pra todo mundo aí que viemos forte. Diante da torcida aí, vamos ver o que vai dar, né? Um possível bicampeonato. Eu acho que empolgação maior que essa, eu acho que não tem. Motivação maior que essa, não tem. Ser bicampeão de uma Copa tão falada como essa, né? É, vamos pra mais uma batalha, né, mano? Respeitando sempre o time dos caras aí, que é um time bom que tá aqui, não é à toa. Mas vamos na luta, vamos em busca dela aí de novo. Bicampeonato, se Deus quiser. Maravilhosa, os dois, um pouco de chegar onde chegou. Se chegou aqui, porque é médico para vocês. Reto. O amarelo é seu. Vem ter seu fim, né? Como falei pros meninos, a vontade não pode faltar. Não é 100%, hoje é 200%. Hoje, né, tem que dar vida dentro de campo pra sair classificação. São Carlos vem com uma postura bastante ofensiva, né? A gente vem buscando a intensidade durante as partidas, né? Buscar jogar com bastante alegria, né? Com segurança, com a bola no pé. Mas que os atletas possam sentir a vontade pra realizar as ações dentro de campo. Que vença o melhor, né? Fumaça aqui, ó. Dá um salve aqui pra fazer fumaça aqui da Vila Missionária aqui, ó. Olha igual aqui, ó. Os pessoal me conhecem lá. Ô mano, mano, mano. Chegou meio atrasado aí, né? São Carlos tem mais time, né? Mas o Regina... Se deixar, os caras vão pra final. Anulou, anulou. Tá impedido ou não? Tá impedido. Vai, família! Varaúna é foda, rapaz! Caralho! Eu tô pegado! Tá caindo ali, o Silas. Agora sim, autoriza a entrada do atendimento à arbitragem. 4 da 1. Washington. Valeu, na batida, procurou o segundo pé segundo ano. Não, mas o juiz. Já foi um gol. O cara veio aqui, ó, pô. Nada de impedimento. O que tá acontecendo? A torcida vai falar o quê? Pô, é futebol, não é peteca. Nós que é jogo. É juiz. É juiz. É o pela saco da porra. É mesmo, mano. Só tem cabeça aquela porra. Emoção a mil. Tamo com o Regino aí. Somando com o Pirituba. Vamos que vamos. Um jogo, né, mano? Da hora, mano. Jogo bom, Carlão. Jogo gostou de se ver. É a Varja. Jogo da hora. Chega no tempo aí, Carlão. Regine aí. Um A-0 para a noite aí, na verdade. Jogo de uma velha. Eu tô aqui me acompanhando aqui, nosso amigo Tachinha, sabe? Do dia que vim Garença da Varja, meu parceiro, 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 é isso aí. O japonês pediu pra gente marcar a pressão e abafar os caras aqui em alta intensidade, e aí isso vai ser até o final. É jogo bom, jogo intenso. Nós sabíamos que não encontrar facilidade. Bela equipe de São Carlos. O jogo é esse. O jogo é pegada do começo ao fim. Boa sorte pra uns dois aí, tá bom? O pitragem tá legal. É que teve um lance aí no meio aí, numa entrada de carrinho, aí não deu pra mim ver se era cartão direto vermelho. Mas como o Marcelo, é um bom juiz, tava perto do lance, ele acertou no cartão amarelo. Mas de resto, a arbitragem tá bem. no cartão amarelo. Então, vai tirar um volante, eu vou entrar na meia, fazer o 4-4-2 normal, e tentar ficar mais capaz de botar o outro lado. agredir um pouco mais o regime. Faltando uns 10 minutinhos, o chicote vai estar lá, mano. Colinha, qual que foi a mudança tática aí com a entrada do baixinho na área aí, mano? Que a bola tá batendo e voltando. Tentar prender um pouco mais a bola lá pro nosso meio chegar. Jogão. Jogo bonito. Tá pegado. O jogo no segundo tempo ficou mais aberto. Ataque de um lado, ataque do outro. Tá bom o jogo. Caralho, mano. O jogo tá bom. Acho que vai sair gol ainda aí. E aí, Regina, eu não quero meu time atrás não. Eu quero meu time jogando lá. Sai mais, velho. Porra. Vamos aí, gente. Vamos aí, pra não causar burro. Tu tá do justo ou não, mano? Justo. Justo. Melhor. Foi melhor, Regina. Mas essa é o mais caralho. Mas essa é o mais caralho. Melhor em campo. O Regina jogou melhor. Final de gelo. O Regina tá na final. Você fez um gol agora, mano. Você fez um gol agora. Por isso que você é o melhor. Você é louco. Você fez um gol agora, mano. Mostra que o Messi tá em cima. Você é louco. Meu velho. É na final. Mas, Boni, por isso que ele é um dos melhores da Vaz aí, certo? Não menosprezando ninguém. Mas aí, nós não tá aqui por acaso, pai. Isso aí tá escrito por Deus. E quando Deus escreve, ninguém pode tirar. Certo, Carboni? Copa Bione, mano. Sem palavras, mano. Todo mundo desacreditando. Pegamos os Leões da Geolândia. Falou que nós íamos tomar couro. 5x2. Pegamos os Filhos da Terra. Falou que nós íamos perder. Ganhamos. Pegamos o Milianos. Falou que nós íamos perder. Ganhou. São Carlos. Bicampeão. Tá na final. Nós campeão todo mundo. Chamamos nós de mercenário. Sem amor a camisa. Mas ainda tem amor ao bagulho, tio. Sem amor a camisa. Aqui é mercenário o caralho. Nós corre, porra! Eu vou te falar, mais uma dessas eu não aguento não, hein? Tem que ter dois corações pra aguentar esse jogo aí. Tô tremendo aqui até agora. Desde o começo do jogo. Nem dormi direito essa semana, cara. É nóis, campeão. Ganhou. Ganhou. Demorou agora. E hoje fizemos um jogo digno de dois times grandes. Puta jogão. Os dois times jogando. Parabéns aí pro Regina na final aí. Pega o moleque travesso. Vamos ter uma grande final aí. Chegamos de final. O bagulho vai ficar louco agora. Aguenta nós. A Champions League da Várzea. Champions League da Várzea. Umainha. Eu também tô sem pra final. Aguenta depois de final. Aquilo. Mana foi, vem. Umaira.